É tio meu parceiro, se eu fosse eu voltava pra cá ó Dá uma olhada aí ó Sai daí, sai daí que aí você não vai pegar peixe não ó O brega acabou de pegar um Sorte que eu tava cobrando um rapaziadinho Deu pra umas quinze Ah não, vai ó Vai dar uma olhada na camisa do cara aí ó Olha o nome dele Brega Banquei as pré